Aperte-me quem é Prometheus. Ele vai te salvar. Ele está mantendo meus amigos e minha família. Apenas. Eu não posso fazer isso em casa. Eu preciso de um time. As pessoas que estamos procurando tem experiência na rua. Você tem o mais longe de você. Eu sou um Olympian. Precisa mais de alguns medalhas de gold e uma mask para levar essas ruas. Arrow. Segunda à noite. Um novo episódio. E depois. Ultravioleta. Séries e cinema. No Agis and White.